Tem sido uma semana de trabalhos como todas as outras. É um jogo muito difícil e muito importante para nós, mas temos trabalhado muito bem para conseguir os três pontos no fim de semana. Espero uma equipa deles muito forte, muito intensa. No início vão entrar com tudo, mas nós não nos vamos subjugar a ninguém. Vamos jogar com as armas que temos e vamos tentar conquistar os três pontos. Sinto que a equipa está forte, estamos todos a arrumar o nosso objetivo, que conquiste os três pontos todos os fins de semana. É muito gratificante ir à seleção, porque quer dizer que o nosso trabalho é recompensado e acho que é o objetivo de toda a gente ir à seleção e estou muito feliz por ter ido. Espero ser mais vezes chamado, agora é continuar a trabalhar no campeonato e ajudar a minha equipa nos nossos objetivos.